Destaque Rural Notícias que está no ar a partir de agora ao vivo para você acompanhar as informações do dia do agronegócio, também da economia, a previsão do tempo para amanhã que é feriado e também para sexta-feira, além das cotações. Então, a partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias, a gente hoje vai falar sobre o PIB, o PIB do agronegócio, a gente também tem uma matéria para saber como que os produtores de leite no Rio Grande do Sul estão fazendo com a produção leiteira nesses momentos de paralisação dos caminhoneiros. Também hoje foi divulgado pelo IBGE o PIB do primeiro trimestre de 2018 e o clima que vai dar uma virada aí nos próximos dias, especialmente na região sul. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias. Vamos começar atualizando as informações de como estão os bloqueios em estradas e também da paralisação dos caminhoneiros no país. Oito estados estão registrando bloqueios, por enquanto, na região sudeste e as rodovias são liberadas. Na região norte do Rio Grande do Sul, também a maioria das rodovias foram liberadas e o protesto dos caminhoneiros já está liberando os locais onde tinham os protestos e isso significa, então, que está cada vez mais diminuindo a paralisação dos caminhoneiros em todo o país. As informações estão aqui na página do G1, que é o canal de notícias da Globo. Para trazer e começar a trazer as informações sobre o agronegócio, hoje foi divulgado o PIB pelo IBGE e o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, diz que a alta de 1,4% do PIB da agropecuária no primeiro trimestre de 2018, ante o trimestre anterior, foi uma grata surpresa, já que a entidade estava estimando uma alta menor, entre 1,1% e 1,2%. Segundo Conchon, o clima foi extremamente favorável ao desenvolvimento das lavouras no período, mas um cenário inverso ocorre no segundo trimestre. Então, para isso, a CNA reduziu a estimativa de alta do PIB agropecuário de 0,7% para 0,5% em 2018. Dados do IBGE, que daqui a pouquinho eu vou entrar em mais detalhes, mostram que o PIB da agropecuária cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2018, ante o trimestre anterior, e recuou 2,6% sobre igual trimestre de 2017. Como eu disse, daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse assunto no bloco sobre economia. E depois do já expressivo crescimento registrado no ano passado, que foi de 7,6%, com importante impulso ao PIB nacional, novamente o agronegócio brasileiro deve crescer neste ano de 2018. Tem uma pesquisa que foi feita e divulgada pelo CEPEL, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da ISAUC-USP, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, as primeiras estimativas para o PIB volume do agronegócio em 2018 apontam alta de 5,5% no ano. Diferente do cenário do ano passado, neste ano, pesquisadores do CEPEL destacam que o impulso ao setor vem dos elos industriais diante da estabilidade prevista para o PIB volume do segmento primário. Desde meados da metade do ano de 2017, a agroindústria brasileira vem reagindo aos sinais de recuperação da economia brasileira, mesmo sendo modesta essa recuperação e recuperado a sua produção e também o nível de empregos. As exportações brasileiras de milho na temporada 2017-2018 devem atingir 30 milhões de toneladas. Esse dado significa um recuo de 3% na comparação com o volume embarcado no ciclo anterior, 2016-2017, que foi de 30,818 milhões de toneladas, segundo apontam dados que foram feitos por analistas. Os estoques finais ao término da safra 2017-2018 devem se situar em torno de 10,747 mil toneladas. Recuo de 36% ante o resultado da temporada anterior, que foi de 16,677 milhões de toneladas. Vamos agora voltar a falar sobre a questão dos impactos da greve, da paralisação dos caminhoneiros por todo o país e especialmente no agronegócio. O ministro da Agricultura, Pleyro Maggi, disse a jornalistas que a paralisação dos caminhoneiros deve provocar um aumento no preço dos alimentos. Ele disse que são cargas que deixaram de andar, outras que foram perdidas. Inicialmente vai ter um aumento no preço dos alimentos. É uma situação muito complicada, disse o ministro, que merece toda a atenção por parte do governo e também por quem faz parte dessa cadeia. O ministro voltou a destacar que a greve dos caminhoneiros, que entrou hoje no décimo dia, vai ter efeito sobre o PIB, Produto Interno Bruto, na próxima leitura que vai ser divulgada do trimestre pelo IBGE. Ainda sobre o PIB, Maggi destacou a contribuição da colheita de soja também para o resultado do primeiro trimestre, tanto por causa do volume colhido quanto também pela reação dos preços. Vamos voltar a falar sobre o leite agora. O preço do leite pago ao produtor no mês de maio subiu 8,4% ante abril, dado do CPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Foi a quarta alta consecutiva e reflete o período de entre safra. O valor médio ficou em R$1,2545 o litro, uma alta de 24,2% desde o início do ano. E aí, certamente, vai ter uma majoração justamente por causa daquilo que eu estava comentando agora há pouco que o ministro da Agricultura falou, de que provavelmente vamos ter aí um incremento no valor dos alimentos, naturalmente, que também o leite entra nisso. Até porque, com a greve dos caminhoneiros, com a paralisação dos caminhoneiros, a gente tem falado muito aqui sobre os resultados, os prejuízos na produção de leite nas regiões produtoras, nas regiões leiteiras. E o Destaque Rural Notícias foi hoje a campo para mostrar, então, como os produtores estão fazendo com a produção do leite no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. A greve dos caminhoneiros já dura 10 dias e vem causando impacto em toda a cadeia produtiva do país. De acordo com a Confederação Nacional de Agricultura, estima-se uma perda de 6,6 bilhões de reais. Um dos setores que vem sofrendo com a greve dos caminhoneiros é do setor lácteo. Aqui na propriedade do Sr. João, mais de mil litros de leite já foram jogados fora. E uma das formas encontradas para amenizar os prejuízos foi a produção de queijos. A última coleta que teve foi dia 21. E aí, coleta dia sim, dia não. Aí a gente colocou a primeira parte, a gente foi obrigado a colocar fora, porque os animais não podem deixar de ser ordenhados. E aí surgiu a ideia de tentar absorver um pouco esse prejuízo, transformando em queijo. A gente já sabia fazer e aí foi feita essa opção de não jogar mais o leite fora para tentar amenizar um pouco o tamanho do prejuízo. Com uma produção diária pequena, Seu João está conseguindo aproveitar o leite e produzir em torno de 40 peças de queijo por dia. Entretanto, outros produtores relataram perdas significativas, já que uma produção maior é praticamente impossível aproveitar o produto. A produção é pouca, é em torno de 350 de média dia. Se fosse uma produção maior, não tem como absorver, transformar isso. E aí a gente está tanto distribuindo para o pessoal, que a família é grande, alguma coisa está conseguindo comercializar, e por aí estamos se encaminhando e torcendo que isso tenha um fim para que as coisas voltem à normalidade e a gente não tenha um prejuízo maior. Apesar de a gente concordar com as paralisações, mas o prejuízo está sendo bem acentuado. O percentual é grande e temos que continuar, não tem o que fazer. E de acordo ainda com o Sindilate, que é o sindicato da indústria de laticínios e produtos derivados durante esses 10 dias de paralisação dos caminhoneiros, só no Rio Grande do Sul já foram jogados fora, ou descartados, 59 milhões de litros de leite. Vamos voltar a falar sobre o impacto, então, da greve dos caminhoneiros em outras áreas. Dentre 30 mercados levantados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP, os de aves, suínos e leite parecem ser os mais fragilizados diante da atual greve dos caminhoneiros. Isso porque, além de se tratarem de animais que precisam ser alimentados, são setores que já estavam passando por algumas dificuldades antes da atual paralisação. Mas, no geral, segundo a avaliação da CPEA Exalc USP, o clima é de incertezas, com muitos colaboradores do CPEA se mostrando sem orientação no momento em que esses mercados caminhavam para uma possível recuperação. E, devido à paralisação dos caminhoneiros, vai ter prorrogação da vacinação contra a febre aftosa no estado de São Paulo, acompanhada pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do estado de São Paulo. Foi uma resolução publicada hoje no Diário Oficial, a resolução de 30 de maio de 2018, que é hoje, vai ser publicada, desculpa, passei a informação errada, vai ser publicada no Diário Oficial de sexta-feira, dia 1º de junho, e vai se estender até o dia 15 de junho de 2018. E a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, a IFAG, estimam em mais de 500 milhões de reais os prejuízos para os produtores rurais com os nove dias de bloqueio nas estradas devido à paralisação dos caminhoneiros, levantamento que foi divulgado ontem. Este valor é referente às perdas do valor bruto da produção, que mede, então, a estimativa de faturamento bruto na produção dentro da porteira. Bom, sobre esse assunto relacionado a essa paralisação dos caminhoneiros, nós hoje, o Destaque Rural, traz a palavra de José Luiz Tejon. Ele é conselheiro fiscal do Conselho Científico Agro Sustentável e diretor do Núcleo de Agronegócio da ESPN, a Faculdade ESPN. Com uma análise, ele traz para nós uma análise sobre a realização das manifestações dos caminhoneiros, então, por todo o país. Vamos ver. Destaque rural, vivemos aqui esses dias tenebrosos, tudo começou muito bonitinho, muito engraçadinho, começar a greve e movimento é estimulante, terminar a greve e movimento é angustiante. As coisas, quando são justas, ok, direito de greve faz parte, agora exageramos, extrapolamos. O prejuízo do agronegócio é brutal. Nossas recomendas, nossos contratos internacionais, credibilidade, o país sempre foi visto como um país seguro como fornecedor do mundo inteiro. E mais do que isso, o Brasil, o agro-brasileiro, alimenta toda a população. E até agora, até hoje, com toda essa crise tudo parado, aqui em São Paulo, na Argentina, o pessoal estava no restaurante, está nas lanchonetes, está tudo bem. Significa o quê? Uma abundância gigantesca. O produtor rural não pode ser usado como vítima e como meio de uma proposta de extremas, extrema esquerda, extrema direita, para trocar o presidente da república. Isso tem que ser feito através do voto, através do meio democrático. Agora, está na hora de terminar, está terminando. Na minha opinião, a partir da negociação que foi fechada com o governo, deveríamos ter feito uma intervenção muito mais forte para acabar com essa coisa de proibir caminhão a entrar em refinaria, proibir caminhão com carga viva, com frutas, estragando, apodrecendo. Nós temos navios no Porto de Santos, com trigo, com cargas, para sair, para entrar, ou seja, um grande prejuízo. O que nós precisamos aprender com esta lição? Aprender que nós temos que ter instituições, em entidades representativas muito mais fortes e sólidas. E outra coisa, que as organizações que representam as categorias profissionais, as categorias empresariais, que elas se conversem. Era muito importante que a categoria do agronegócio, reunida, unida com um porta-voz, conversasse com a categoria de transporte, com a indústria, com o comércio, com os supermercados, com toda a cadeia produtiva. O futuro será da sociedade civil organizada, reunida e orquestrada. Ministro Aulisson Paulinelli me disse uma coisa, que é hoje o meu lema. E a 7 de dezembro, em Janaúba, Norte de Minas, ele me disse, não acredito mais em governo. Eu falei, mas ministro, como é que é isso? Não que não tenha que haver governo, mas precisa ter a sociedade civil organizada, muito mais orquestrada, unida e reunida. E não cada entidade olhando exclusivamente para o seu umbigo. Portanto, dessa coisa toda, desse colapso, com consequências que virão aqui pela frente, do ponto de vista de custo, de preço de mercadorias, de angústias, de gente que no campo sofreu e sofre, pequenos produtores, agricultores familiares, e até um dos grãos também, que se cuide, porque vem aí para pagar a compra. Portanto, aprendizado, sociedade civil organizada, ou nós nos organizamos como entidades, associações, e conversamos entre nós, e criamos redes virtuais entre nós, se a gente não fizer isso, o camarada mal-intencional, o camarada que não tem interesse nenhum em que as coisas progridam de uma maneira positiva e pela consciência, utiliza esse momento para fazer exatamente, e quanto pior, melhor, para fins que são fins extremistas, que não levarão a sociedade brasileira a êxito nenhum. Ao contrário, vai trazer muito mais sofrimento. Portanto, é hora de consciência e é hora de organização da sociedade civil organizada. A única forma de levarmos o país ao progresso, ao futuro e à qualidade de vida de todos os brasileiros. Vamos lá! Vamos agora falar de economia. O principal assunto de economia de hoje foi a divulgação pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do PIB do primeiro trimestre de 2018. E os dados mostram o seguinte, o PIB do Brasil teve alta de 0,4% no primeiro trimestre de 2018, se formos comparar com o último trimestre de 2017. Na comparação com esse mesmo período do ano passado, a economia brasileira cresceu nos meses pesquisados com uma variação de 1,2%. Aí temos também, por setores e em valores correntes, o PIB brasileiro somou R$ 1,641 bilhões no primeiro trimestre de 2018. O crescimento em relação ao final do ano passado foi o quinto resultado positivo consecutivo. O setor que mais avançou, inclusive já falei agora há pouco, na parte do agronegócio, foi a agropecuária, que teve alta de 1,4%. A indústria e o setor de serviços ficaram perto da estabilidade com variação positiva de 0,1%. Sobre a questão de como a greve dos caminhoneiros devem afetar a economia, no Rio de Janeiro hoje, pesquisadores do IBGE que divulgaram o PIB dizem que o impacto da greve vai começar a aparecer nas pesquisas conjunturais que serão divulgadas no mês de junho. Então, na próxima divulgação do PIB, a gente vai ter a leitura de qual é o impacto no produto interno bruto brasileiro dessa paralisação dos caminhoneiros. Os especialistas já dizem que provavelmente isso vai fazer com que se diminua pelo menos a expectativa de crescimento do PIB que no início do ano, agora de 2018, estava próximo de 3%. Depois as expectativas começaram a ficar frustradas, foi para 2,7%, 2,5%, 2,3% e agora tem estimativas de crescimento de apenas 2% do PIB especialmente agora com a análise sendo colocada junto com a greve dos caminhoneiros que aconteceu na semana passada e ainda alguns dias dessa semana fechando aí 10 dias nesta quarta-feira. Bom, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES e também o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciaram hoje a criação de um fundo de crédito em infraestrutura. O anúncio do fundo conjunto foi feito durante o Fórum de Investimentos Brasil 2018 em São Paulo. Segundo o presidente do BNDES, que é o Diogo Oliveira, esse fundo deve levar 120 dias para estar em pleno funcionamento, mas as etapas iniciais já começaram, inclusive já estão em andamento. O capital do fundo, segundo ele, será de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, sendo que 30% serão do BNDES e 10% serão do BID Invest, que é um braço aí do grupo BID. O restante vai ser captado junto ao setor privado. Esse fundo é parte de uma política nova de participação do BNDES em fundos de investimento de infraestrutura e de crédito para pequenas e médias empresas que foi anunciado no evento ontem chamado Fórum de Investimento Brasil. E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tem essa estimativa de previsão de crescimento de 2% do PIB brasileiro neste ano de 2018, segundo o estudo chamado Perspectivas Econômicas da OCDE, que foi divulgado hoje. Lembrando que no último relatório publicado tinha uma previsão de crescimento do PIB neste ano de 2,2%. Para o próximo ano, esse estudo prevê um crescimento de 2,8%. E a Petrobras voltou a aumentar o preço da gasolina depois de cinco quedas consecutivas do valor do combustível. A partir de amanhã, dia 31, o preço nas refinarias subirá 0,74% e vai passar a ser de R$1,9671 o litro nas refinarias. Em maio, o preço do combustível nas refinarias da Petrobras tem uma alta acumulada só neste mês de 9,42%. Como este foi o último reajuste que foi anunciado hoje e que vai entrar em vigor amanhã, então dá para fechar o reajuste do mês todo. 9,42%. Em 28 de abril, o litro da gasolina nas refinarias, para você ter uma ideia, custava R$1,7977. E a partir de amanhã, vai para R$1,9671. Outro dado importante para questões econômicas é o índice de confiança do empresário do comércio. Ele é medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. E o dado mostra que subiu, então, esse índice de confiança do empresário do comércio. 0,2% de abril para maio. Atingiu 113,8 pontos. Então, é um certo otimismo por parte dos empresários do comércio, mostrando que o otimismo está consolidado, porque atingiu 113,8%. E se a gente fazer uma comparação com maio de 2017, esse aumento chega a 10,5%. Então, de um ano para outro, melhorou mais ainda essa estimativa e, estando aí acima de 100%, é considerado, então, um índice otimista, neste caso, de confiança do empresário do comércio. Em relação agora à Bolsa de Valores, vamos ver como é que ficou hoje o fechamento da Bolsa e também o fechamento do mês de maio. O benchmark da Bolsa brasileira hoje fechou com ganhos de 0,9%. Fechou em 76.753 pontos. E o dólar comercial hoje caiu 0,07%, cotado a R$3,737 na venda. Vamos agora ver como é que ficou aí no mês, né? Por exemplo, a Bolsa de Valores no mês agora de maio, ela caiu 11%. Teve o seu pior maio em três anos e meio. E o dólar, o dólar comercial, neste mês de maio, valorizou 6,61%. Agora, vamos ao clima. Vamos passar, então, as informações do clima, como é que fica para a região sul e também para a região centro-oeste para amanhã, quinta-feira, feriado de Corpus Christi e também para a sexta-feira. Então, amanhã, quinta-feira, na região sul. A gente vê ali no mapa, né, que tem ali previsão de chuvas que começam lá pelo sul, daí vão mais para o meio do estado do Rio Grande do Sul e aí se estende mais para o norte do Rio Grande do Sul, a região centro-oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná. Aí, a previsão diz o seguinte, a frente fria deixa o tempo chuvoso no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul, provocando chuva ainda pela manhã no centro-oeste do estado. As demais áreas do Rio Grande do Sul, centro-oeste e sul de Santa Catarina e o sul e o oeste do Paraná, deve chover à tarde. O sol predomina nas demais áreas. Isso para amanhã, quinta. Agora, na região sul, para sexta-feira, a previsão diz assim, ó, frente fria deixa o dia chuvoso no Rio Grande do Sul, também no centro-oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. O sul de Santa Catarina e o sul e o oeste do Paraná tem chuva ainda pela manhã. Nas demais áreas, a previsão é de sol, com chuva a partir da tarde. Também o clima-tempo mostra que para o fim de semana, na região sul, devem cair as temperaturas, especialmente no Rio Grande do Sul, justamente pela entrada de uma massa de ar frio, que derruba as temperaturas e traz esse tempo instável e essas chuvas para amanhã, quinta e também para sexta-feira. Agora, na região centro-oeste, amanhã, quinta-feira, a gente vê que toda a região ali está clara, né? Então, é assim, ó, aproximação de uma frente fria, aumenta a umidade no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e há previsão de pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Nas demais áreas da região, o ar seco ainda predomina e não chove para quinta-feira. Agora, para sexta-feira, dia 1º de junho. Uma frente fria provoca chuva ainda pela manhã e queda de temperatura no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul e a partir da tarde no centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Chuva à tarde também no oeste de Mato Grosso. As demais áreas têm um dia de tempo seco com sol e sem chuva. Vamos agora às cotações. Nas cotações, a gente começa com o farelo de soja em conta grossa, a cotação de hoje, quarta-feira, dia 30 de maio, R$ 1.540,00. Farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.560,00. A soja saca em Passo Fundo, R$ 82,00. Em Paranaguá, R$ 86,50. Em Rio Grande, R$ 86,00. E em Rondonópolis, R$ 76,00. Agora o milho, saca, Passo Fundo, R$ 42,00. Em Ponta Grossa, R$ 42,00. Em Rondonópolis, R$ 29,00. Vamos agora para o trigo, tonelada Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 1.030,00. Em Cascavel, R$ 1.000,00. E o trigo em Carazinho, R$ 850,00. Agora o arroz em Casca, Pelotas, R$ 36,80. O arroz em Casca em Cachoeira do Sul, R$ 37,15. E o arroz em Casca em Jaraguá, R$ 34,50. O feijão, feijão carioca, Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. Vamos agora ao boi gordo em Barretos, R$ 137,00. No Rio Grande do Sul, R$ 4,85. E o boi gordo em Tocantins, R$ 126,00. O suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,88. No Rio Grande do Sul todo, R$ 2,80. O frango vivo, no Rio Grande do Sul, R$ 2,40. Em São Paulo, R$ 2,50. Essas, então, as informações que a gente trouxemos no Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quarta-feira, dia 30 de maio de 2018. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. A gente volta na sexta-feira, amanhã, feriado de Corpus Christi, não teremos o programa, mas na sexta-feira voltaremos ao vivo às 18 horas. Lembrando, se você não consegue ver o programa ao vivo, pode assistir ele gravado em qualquer horário nas redes sociais da Destaque Rural. Além disso, todas as informações sobre o agronegócio também você pode acompanhar no site destaquerural.com.br. Um bom feriado e até sexta-feira.